Eu estou bebendo e por causa dela vou ficar louco Por essa mulher gasto o que tiver e nem quero troco Eu estou bebendo e por causa dela vou ficar louco Por essa mulher gasto o que tiver e nem quero troco Tô pagando um preço que não mereço e nem tudo é bem E essa malvada nem quer saber se eu estou sofrendo Entro no boteco, deixo o caneco por causa dela Saio embriagado e apaixonado, choro por ela Saio embriagado e apaixonado, choro por ela Eu estou bebendo e por causa dela vou ficar louco Por essa mulher gasto o que tiver e nem quero troco Eu estou bebendo e por causa dela vou ficar louco Por essa mulher gasto o que tiver e nem quero troco Porque é meu Deus que o homem chora por uma saia Se é tanta mulher quando o cabra quer cair na gandaia Mas meu coração se abestaiou, parou por ela Pode chover ouro, me dá o tesouro, eu só quero ela Pode chover ouro, me dá o tesouro, eu só quero ela Eu estou bebendo e por causa dela vou ficar louco Por essa mulher gasto o que tiver e nem quero troco Eu estou bebendo e por causa dela vou ficar louco Por essa mulher gasto o que tiver e nem quero troco Eita meu bem que eu tô é zoado e apaixonado E vou passar a noite toda e eu curti no solteiro e no forró Vai, vai, vai Porque é meu Deus que o homem chora por uma saia Se é tanta mulher quando o cabra quer cair na gandaia Mas meu coração se abestaiou, parou por ela Pode chover ouro, me dá o tesouro, eu só quero ela Pode chover ouro, me dá o tesouro, eu só quero ela Eu estou bebendo e por causa dela vou ficar louco Por essa mulher gasto o que tiver e nem quero troco Eu estou bebendo e por causa dela vou ficar louco Por essa mulher gasto o que tiver e nem quero troco Por essa mulher gasto o que tiver e nem quero troco Por essa mulher gasto o que tiver e nem quero troco